Porque todo mundo dizia, mas por que você não fez tratamento de câncer em Barretos? Eu falei, poxa, a gente quando está numa situação difícil, a gente lembra só da mãe da gente, né? E foi isso que eu lembrei, eu lembrei da minha mãe, da barra da saia dela, do abraço dela, do conchego, e fui para o Espírito Santo para poder operar, mas eu não queria ficar lá. Eu já morava em Rondônia por muito tempo e por isso que eu vim fazer o restante do tratamento. Mas me disseram tanto de Barretos que eu fui lá, fui só para conhecer, para saber se aquilo realmente existia, e voltei com a função de coordenadora voluntária do hospital, isso já tem 13 anos. Então eu vim com essa missão e comecei a fazer um trabalho. Nós começamos a fazer o leilão, que vocês também realizam aqui, através da Iliana e de tantos outros parceiros aqui do Hospital de Câncer, só que eu não queria só fazer o leilão e encaminhar recurso para lá, eu queria que algo acontecesse aqui. Eu sei que apareceram muitos pais da criança com o Hospital de Amor construído há seis anos, vai fazer agora, dia 12 de junho, lá em Porto Velho, mas a primeira pessoa que pediu e que interviu fui eu. E sinto prazer de dizer isso, porque aí nós temos um tratamento realmente, graças a Deus, nós conseguimos agora economizar os 2.200 quilômetros que as pessoas viajavam para ir para lá. Então é um trabalho bonito, dia 19 nós vamos inaugurar a segunda máquina de radioterapia, então já tem uma, tem outra, temos também o Doniel Comoni, enfim, mas esse trabalho continua. E por que que eu assumi uma campanha falando de saúde social? Porque é o que as pessoas mais precisam. Que quando nós estamos com alguma pessoa, independente da doença, que esteja doente ou com algum transtorno, ou alguma situação especialmente de alguma síndrome, a gente quer que aquela pessoa esteja bem com a gente. Então vocês vão me ver fazer pouco pavimento, mas vão me ver fazer muito para o social e fazer muito para a saúde. Eu postei, acho que ontem, de ontem, que eu estou colocando 2.350.000 para assistência social. E algumas pessoas de outros estados me ligaram e falaram, puxa vida, mas como que você faz? Falei, poxa, tem recurso no Ministério da Cidadania através das minhas emendas. Então se eu quero assumir o social e a saúde, tem como fazer. Agora depende daquilo que a gente sente. Ano passado eu já estava no mandato. Eu, por acaso, fui convidada para ir a um evento lá em Jiparaná. E eu lá me reuni com todas as APAIs. Era a federação que estava através da Ilda. Eu fui convidada pelo pessoal da APAI lá de Jiparaná. A gente sempre ajuda lá o pessoal. E aí foi muito natural receber um convite para ser a madrinha da APAI. Falei, meu pai, como é que vai ser isso? Já tem mais de 200 pessoas. Pois é, eu fiquei meio emocionada. Falei, mas vamos lá. Não tem nada combinado, mas se isso veio de uma maneira natural, vamos assumir. Então nós já iniciamos um trabalho. Até o final do mandato eu quero ajudar todas as APAIs. Todas, sem distinção. Então nós já começamos agora com as emendas para Ariquemes, para Machadinho, para São Miguel, para Espigão, Pras de Paraná, Alta Floresta e Costa Marques. Tá? São 39, né? Ou 34? São 36 que estão evidenciadas em funcionamento. E mais duas que vai começar a funcionar. Columbiares e Nova União. Então tá. E tem também a Chupinguaia que nós vamos ajudar. Sim. E tem também, já coloquei para esse. Então como são mais de 30, né? Dão quase 40, eu não consigo ajudar de uma vez só. Mas eu vou tratar depois, particularmente com a Ilda, e depois ela vai passar para vocês. Porque eu estou colocando direto, inclusive eu quero até agradecer de coração ao prefeito daqui, o Tiago. Nós fizemos um bem bolado. Eu falei, então repassa 100 mil para a APAI aqui de Ariquemes. Depois nós vamos continuar mandando mais recursos, conversando sobre o que precisa. Então a gente já começa esse amadrinhamento, já que quiseram como madrinha. Então vamos trabalhar e vamos ajudar, né? Então a gente segue dessa maneira. Mas depois eu vou combinar com a Ilda para ver como é que a gente pode fazer via federação. Porque eu coloco o recurso na federação e ela distribui, ela mesma através da federação compra, entendeu? E a gente já vai conseguindo ajudar o restante das APAIs aqui no estado de Rondônia. Então é um prazer, porque quem me dá voto são as pessoas, não são? Então eu tenho que trabalhar para as pessoas. Não tem como ser diferente. E uma das coisas também que eu quero dizer para vocês, finalzinho do ano passado eu consegui alocar 10 milhões para realizar um sonho pessoal. Que eu sei que vocês vão gostar. Eu sempre quis que Rondônia tivesse um centro de prevenção diagnóstico de câncer. As pessoas demoram muito para saber do que tem. Para fazer uma ressonância é um sufoco. Uma tomografia é uma luta. Um raio-x é um desespero. Então nós já começamos a comprar os ferros, os pré-moldados. Uma área que nós adquirimos há 5 anos. Que eu mendiguei para muita gente, mas não consegui realizar. Mas é tudo no momento de Deus. Não é naquela loucura que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam. Que bom que Deus me deu um mandato para eu conseguir fazer junto com vocês e a gente realizar esses sonhos juntos. Então logo depois das chupas nós vamos iniciar uma grande obra que vai ser construída na cidade de Jiparaná. Não é centro diagnóstico desde Jiparaná, é de Rondônia. Ele só vai ser construído lá porque nós temos esse terreno há 5 anos. Um terreno de quase 12 mil metros quadrados. E todas as pessoas com suspeita de câncer aqui de Ariquemes, na região, de todo o estado. Vão lá para Jiparaná, vão colocar essas pessoas nas vans, nos ônibus, nas ambulâncias. E nós vamos fazer todo tipo de exame, de diagnóstico e prevenção de câncer. E vamos realizar micro e pequenas cirurgias para as biópsias. Que é um dos grandes gargalos também. Para se fazer biópsia vocês sabem que é demorado. Então nós vamos realizar, porque quando a gente descobre a doença mais rápida. A gente sabe que vai sobreviver e vai ter vida plena. E que não vai ter um tratamento tão doloroso como eu sei que é o tratamento de câncer. Se for câncer, a gente manda para Porto Velho e faz tratamento que já tem hospital. Se não for, aí já encaminha para onde quer que seja o tratamento. E aí a gente vai descobrir mais rápido. Então nós vamos iniciar esse ano essa obra. Vocês vão ouvir falar muito. Então eu não tenho dúvida de que a gente vai realizar um mega trabalho. Só para finalizar, eu quero compartilhar com vocês que nós alocamos também 2 milhões e meio para cirurgias cardíacas pediátricas. Todas as crianças que nasciam com problemas de cardiopatia morriam em Rondônia. Vocês sabiam disso? A não ser se o pai pegasse ele e tirasse do Estado, assumindo aí um tratamento de uma média de 200 mil reais. Então esse recurso já caiu na conta do Estado no ano passado. E ontem eu fiquei muito emocionada que a Marlene me mandou uma foto de uma bebê. E ela está indo agora via TFD através desse recurso que nós colocamos. O pai dessa criança trabalha lá no Detran de Porto Velho. E ele muito emocionado. Ele me mandou uma mensagem também nas minhas redes sociais agradecendo. Porque a gente vai conseguir salvar a vida da filha dele. Então se fosse só essa criança, para mim já seria o bastante. Porque a gente tem que estar aí realmente ajudando. Eu já fui criticada e falaram. Ah, você não vai conseguir que a saúde é um saco sem fundo. Não importa. Alguém tem que fazer. E alguém tem que começar. Então só por essa mocinha, essa criança, já me deixa feliz. Inclusive você falou realmente a coisa certa. Porque os daus, todos têm, a maioria tem problema de cardiopatia. Todos os daus têm que fazer cirurgia. Que estão aqui na escola, os pais levam para Curitiba, levam para outros estados. Além de o daus ter esse problema, nós temos também os paralisados cerebrais. Então nós temos o maior problema de cardiopatia aqui dentro da APAE. Olha. Dentro dos nossos alunos. Então assim, a gente está começando. É um ano de mandato. E eu agradeço a vocês aqui por poderem me receber. Que a gente possa realizar um grande trabalho. Que vocês, nas suas orações, olhem também pela gente. Porque não é fácil. Eu fui dormir tarde, acordei cedo, furei o pneu. Ainda bem que os meninos foram me buscar ali na borracharia. Mas a gente vai continuar trabalhando firme. Podem ter certeza. Se me escolheram de uma maneira bem natural para ser madrinha da APAE, eu vou fazer jus. E que venham outros. Eu não quero ser única, tá? Porque eu penso que todos têm que fazer. Então eu sempre falo. Para a questão de social e saúde, não tem que ter essa coisa. É só eu que cuido. Tem que cuidar todo mundo que tem trabalho para todo mundo. Então podem vir todos os outros deputados. Todos os outros vereadores. Governador. Que venha todo mundo. Porque todos nós somos representantes de vocês. Eu sou funcionária de vocês. Vocês me pagam muito bem para estar onde eu estou. Então eu tenho que fazer jus por isso. Então muito obrigada. Porque se deixar eu falo o dia todo. E a hora é que eu era gaga, né? Então eu estou aí à disposição. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, fique à vontade. Deputada, a gente na coordenação, nós estamos preocupados. Muitos laudos, profissionais, professores. O grupo, servidores da educação com depressão. Burnout. Então assim, a deputada já tem, de repente a gente, a vida é tão corrida. O que a gente vê é que o câncer ou é genético ou você adquire com o estresse, com o cansaço, com o excesso do dia a dia. Então assim, nossos planos lá em cima, tudo caro. A maioria dos colegas aqui, quantos tem em plano de saúde? Então assim, as filas do SUS a gente espera anos, né? Tem cirurgia que a gente agenda. O paciente morreu, eles ligam. Nossa, o parente, já aconteceu na minha família. O parente atendeu, olha, a cirurgia foi liberada. Então assim, tô passando uma vivência em casa, que o meu irmão quase foi diagnosticado com câncer. Graças a Deus, contemplamos o milagre. Amém. Mas foi muito difícil, é muito caro pra você chegar até... Mas assim, diagnosticou, temos, graças a Deus, hospital de câncer. Mas demora a diagnosticar. Mas o que fazer pra eu não chegar no hospital de câncer? O que que eu tenho que fazer? Lógico, a gente tem a internet, a gente se alimenta, mas a gente precisa de uma... A educação precisa de profissionais pra cuidar de nós, como educadores. Porque nós temos os nossos problemas emocionais, nós temos os nossos problemas financeiros, nós precisamos de saúde mental. Na escola não tem psicólogo. O governo não abre concurso. Temos excelentes psicólogas nas escolas, no grupo de apoio. Tem uma lá no Cora, excelente, mas ela está no grupo de apoio porque ela fez concurso pra gente administrativa. E ela é uma joia de uma psicóloga. Então assim, por nós, eu sei que tá aqui o vereador, né, a professora Hilda, que tá lá na bancada do governo, abraça. Assim, eu sou educadora há 32 anos e apaixonada, porque eu acabei de falar com as colegas, só fica quem tem alma perfumada. Amém. Faz o concurso, chega, ah, eu sou... Ainda falei com elas, eu não vou falar, porque a professora não vai me pôr à disposição. Não. Ah, eu sou... Me apresenta, ah, chegou, graças a Deus, chegou uma professora, eu tô na coordenação pra recebê-la. Ela chega, ó, eu sou professora, não sou educadora. Eu olho e falo, então, te sinto informada, você não vai ficar. Espero o próximo edital de qualquer outro concurso, mas aqui só fica quem tem alma perfumada. E, acabei de chegar na PAI, aqui só tem... Eu falo que existe encontro de pessoas e encontro de almas. Aqui só tem alma perfumada. Mas, precisamos dar salva de mensagem. Ontem, a professora, com duas irmãs, qual o projeto pra essa mãe? Que tem duas filhas, que precisa de vários funcionários aqui, pra estar... Como é que tá essa mãe? A Malvina tá aqui, é a senso social, mas ela é um grão de areia. Então, assim, nós perdemos uma colega, de que ela se matou. E aí, a gente vê os holofotes todos ligados pra o câncer, pra hospital de câncer. A deputada tá me entendendo? Então, assim, eu estou aposentando. Eu tenho 32 anos de educação. Graças a Deus, consegui... Eu falo que a depressão tem cura, gente. Porque eu fui curada. Eu fui curada, eu fui laudada... Minha filha tem 30 anos, e quando ela nasceu, eu fui laudada de síndrome do pânico e depressão. E nananã, nananã, não. Eu me curei o dia que eu cheguei e falei, eu vou pedir demissão. Porque é a educação. A minha chefe falou, não, não podemos te perder. Vai, ó, tem um ofício aqui, vai pro tribunal. Eu fiquei lá 10 anos. Então, assim, quando eu retornei, eu retornei como educadora. Porque eu fiz graduação, pós-graduação, tô fazendo neuro-psico. Eu amo o que eu faço, amo a educação, amo pessoas. Então, assim, olha por nós. Tem vários projetos, vereador, vários. Ó, vou desenvolver um projeto para o professor, para o profissional da educação, para as colegas de apoio. Então, assim, salário, a gente já sabe que nós não temos um salário digno. Não temos. Nós merecemos, como todos os outros servidores, um salário que a gente aposente e não vende pão. Não vende natura. Durante uma vida inteira, o professor vende natura. A vó. Então, assim, os projetos estão aí. O dinheiro tá lá. Deixa eu até interpelar, senhora. Perdoa o desabato. Não, pode ficar tranquilo. Não são só os holofotes com câncer. Eu levo isso realmente no coração, porque eu sei que tem muitas pessoas realmente precisando. E vou continuar levando isso. Com relação à questão da saúde mental, eu acho extremamente importante. No entanto, que nós derrubamos o veto. Porque se fosse pelo presidente, não teria uma lei recente aprovada para garantir nas escolas psicólogos e assistentes sociais. Vocês acompanharam isso? Tinha sempre que você tá... Vetou e nós derrubamos o veto. Então, pra você ver que nós temos essa iniciativa e esse compromisso realmente que nós sabemos da importância. Inclusive, o Janeiro Branco, lá de Jiparaná, quem instituiu foi eu quando eu era vereadora. Juntamente com a doutora Juíza Ana Valéria, que cuida da vara da infância e juventude. E ela conhece muito bem. É uma paiana de coração. Ela é fantástica. É claro que eu não vou conseguir fazer tudo. Mas como a senhora já não conhecia esse trabalho, a gente já iniciou. Agora, existem... Cada um tem suas atribuições. Por exemplo, eu fiz a minha parte lá, inclusive, conversando com os outros pares, pra gente derrubar esse veto que o presidente não achava que era importante ter psicólogo e assistente social nas escolas. Nós derrubamos, conversamos, beleza. Agora, quem é que vai fazer com que eles estejam? O executivo. Entendeu? Então, cada um fazendo a sua parte. Pra que isso também aconteça, porque as minhas emendas não garantem isso da maneira como a senhora acha, e eu também acho. Agora, depende dos prefeitos e dos governadores também, ter essa sensibilidade. Por que que nós devemos colocar mais mulheres? Com todo respeito, porque esse aqui é muito sensível. Por que que nós devemos dar oportunidade pras mulheres estarem? Quem vai lutar? Quem sabe da nossa dor? É mulher. Não tem como ser diferente. Entendeu? Isso. Porque é mãe. Porque é mãe. Entendeu? Porque é filha. Enfim. Mais um coração que com razão. Sim. Mais sensível. É mais sensível. Então, tem que ter essa coisa gostosa. 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 Então, tem que ter essa coisa gostosa.